Lá tens-te o meu coração na mão Te vejo, tu só tacei, que não me abraçarei Quando me tocas, te sorris, te adoro Oh, meu amor é teu, tu és o meu amor With miles between us, I will love you for sure Oh, meu amor é teu, tu és o meu amor